Será que existe uma postura certa para correr? E se existe, que postura seria essa? Vem comigo que eu vou te mostrar como correr com uma boa postura, de modo que o seu desempenho seja melhor e você fique longe de dores e outros incômodos. Olá, aqui o André Ascar, do Corrida Perfeita. E hoje estou aqui para falar com você sobre postura na corrida. Uma dúvida muito frequente em quem busca o Corrida Perfeita é Existe realmente uma posição certa para correr? Ou então, é possível mudar ou melhorar a postura na corrida? Como eu sei que minha postura pode melhorar? Se liga, porque hoje vamos literalmente endireitar as coisas. Isso aí, vamos esclarecer esse lance de postura correta na corrida. Antes de entrar no assunto, quero deixar um rápido recado. Toda semana a gente posta vídeo aqui no canal Corrida Perfeita, que vão te ajudar a correr com mais regularidade, saúde e mais desempenho. Então, aproveita agora essa pausa e já corre aqui embaixo da tela para se inscrever no canal, beleza? Depois é só ativar o sininho que você não perde nenhum vídeo novo. Ah, e além de postarmos excelentes conteúdos aqui na internet, nós somos uma plataforma de corrida completa, com assessoria online para te acompanhar nos seus treinos, onde quer que você esteja. E também temos um aplicativo próprio, com aulas e séries de exercícios que vão te ajudar a melhorar a sua postura na corrida hoje mesmo. O link para você baixar está aqui embaixo na descrição. É gratuito. Agora, bora para o vídeo. Antes de falar de postura na corrida, temos que lembrar que a sua postura durante a atividade física, em boa parte, pode ser resultado da sua postura no dia a dia. Por exemplo, se você passa horas numa posição ruim no seu trabalho, todo encolhido, provavelmente você vai levar esse padrão ruim para o resto do seu dia, inclusive enquanto você está correndo. Por isso, eu quero te perguntar, como é que sua postura está ao longo do dia? Como é que está na sua rotina? Nesse exato momento, você pode estar assistindo a esse vídeo no seu smartphone, com o pescoço todo torto, e o tronco totalmente desalinhado, curvado para baixo. Ou então no computador, na mesa do trabalho, sentado, escorregando pela cadeira. Tudo isso são vícios posturais, e é interessante você ajustar, corrigir, ter consciência. É importante seu tronco estar alinhado com as vértebras, no lugar, alinhadinhas anatomicamente. Olha essa imagem. Desse lado, uma cifose toráxica, quando você joga os ombros para frente, igual muitas vezes você faz quando mexe no celular. Do outro lado, tem um desvio na lordose, quando você senta jogando o seu quadril para frente, escorregando na cadeira, ou escorregando de ladinho na cadeira. Então a dica aqui é simples, realinhe essa coluna. Sempre que você perceber algo desajustado, ou mais cientificamente falando, quando houver alguma vértebra sendo comprimida de forma uniforme, ou disforme, desviada, procure melhorar isso, ok? Se você acha bobagem e não cria essa consciência corporal, você está se arriscando a ter uma hérnia, por exemplo. E isso pode te afastar das corridas e comprometer a sua vida como um todo. Então, já entendeu a importância de se ligar nos seus vícios posturais, nos seus hábitos posturais? Vamos ver agora sobre a postura na corrida. Para facilitar, vou te mostrar três maneiras de posicionar o seu tronco, e que podem afetar completamente a sua corrida. Vou te mostrar ainda, que tipo de sobrecarga negativa cada padrão pode estar exercendo sobre o seu corpo, sem você nem perceber. Primeiro, vamos observar rapidamente cada um desses padrões de posição na corrida. Dá uma olhada nesse primeiro atleta. É o que a gente chama de corredor pato, que corre com o peito muito estufado, com o peso do corpo todo lá para trás. Agora, observa comigo o oposto do corredor pato. Esse atleta aqui, já tem um tronco reto, só que muito inclinado para frente, a ponto de fazer um V com o quadril. Por fim, agora sim o atleta que corre bem alinhado. É reto. O tronco dele é reto, com o peso inclinado ligeiramente para frente. Esse tipo de postura, que eu recomendo que você busque desenvolver. Vou colocar esses três corredores aqui na tela, para a gente comparar e entender as consequências práticas, de cada um na sua corrida, ok? Vamos recorrer a alguns conceitos básicos da física, mas é bem simples de entender, eu te garanto. Bom, o principal fator que a gente vai analisar, é a força da gravidade atuando sobre o corpo, em cada situação. Essa seta verde, representa a gravidade, ok? E você se lembra daquela lei de Newton, da ação e reação? Então, quando a força da sua passada, incide no solo, é retornada uma força contrária a seu corpo. É isso que essa seta vermelha representa, beleza? Então, pensa aqui comigo. A gravidade sempre incide no corpo, perpendicular ao solo. Agora, a força contrária que retorna do solo, contra o seu corpo, vai atuar nele, na posição em que ele estiver. Ou seja, se o peso do corpo, do tronco, está mais para trás, ou mais para frente, esse vetor vai atuar, mais para trás também. Se estiver para frente, vai atuar mais para frente. Observe de novo o corredor pato. Ali, com o peito estufado, olha onde está o peso da cabeça dele. A cabeça está muito atrás da linha do pé. Bem fora do centro de gravidade. Sabe o que acontece aqui? Um desgaste excessivo ou desnecessário? Simplesmente porque o atleta joga o peso para trás, no movimento que contraria o que ele deseja fazer, que é ir para frente. Ou seja, a gravidade fica contra ele nesse caso. Vamos olhar aqui, para o corredor que faz o contrário, e joga o tronco todo para frente. Vou chamar isso de tronco caído, beleza? Olhando para ele, num primeiro momento, você pode até se perguntar, ué, mas não é bom inclinar para frente? Te digo que sim. É mais interessante. Mas desde que seja em equilíbrio com o restante do corpo, e com o tronco ereto. O que acontece aqui, é que o corredor joga o tronco muito para frente, e compensa com o quadril todo lá atrás. Ou seja, o centro de gravidade, fica para trás, e isso vai fazer a corrida dele, ser muito mais difícil. Sensativa, e bem arriscada para a saúde da coluna. Vai ter uma sobrecarga no quadrado lombar. Então, ficou esclarecido para você os tipos de postura que não contribuem com a sua corrida? Eu espero que sim. Então, vamos ver agora aquele padrão de postura que eu considero o mais adequado. Nesse padrão, o seu corpo fica ereto, bem retinho, alinhado, e ligeiramente inclinado à frente. Essa inclinação acontece no corpo como um todo, e não só na coluna, como fez o corredor do tronco caído. Lembra? Então, estou falando aqui da maneira certa de inclinar o corpo à frente, para favorecer o seu movimento. Você corre de uma maneira muito mais fluida, favorecendo a dinâmica da corrida, ou seja, aproveitando a força da gravidade, da passada anterior, para impulsionar a próxima passada. Uma boa postura, além de prevenir lesões, ainda pode ajudar demais na sua performance. Reforçando, a postura na qual eu recomendo que você corra, compreende, primeiro, um corpo bem alinhado, reto, com o quadril encaixado em sua posição neutra. Nem muito para trás, nem jogado para frente, mas alinhado com o resto do corpo. E segundo, uma leve inclinação do corpo à frente, de maneira uniforme, ele todo deve se inclinar, não só o tronco. Mas e aí? Entendido isso, o que é preciso ser feito agora, para melhorar a postura? Bem, o primeiro ponto, é justamente esse, que começamos a tratar no vídeo, o de criar consciência, sobre a melhor postura, durante a corrida. Se o seu padrão atual, não é o mais adequado, se você percebe por uma filmagem ou foto, que pode correr melhor, não adianta apenas, querer mudar seu corpo, com a força do pensamento. Digamos assim, apertar um botão e falar pronto. Não. Seus músculos e seu corpo, de uma forma geral, estão adaptados ao padrão de postura atual. E para mudar essa adaptação, e criar um novo padrão, é preciso preparar seu corpo para a mudança. Se você não faz essa adaptação, você até tenta mudar sua postura, durante a corrida. Porém, à medida que você vai se cansando, a sua energia vai diminuindo, e você vai retomando a velha postura novamente. E essa adaptação, você faz com treinos específicos. Primeiro, recomendo que você faça exercícios funcionais, exercícios de força específicos, que preparem sua musculatura, para uma melhor postura, durante a corrida. Há uma cadeia de músculos no quadril, lombar, etc. que precisam estar bem preparados, para suportar uma boa postura. Você pode começar a fazer esses exercícios funcionais, hoje mesmo, aí na sua casa, usando só o peso do seu corpo. Tudo com muita praticidade. É só baixar o aplicativo aqui do Corrida Perfeita, para acessar gratuitamente, as séries que preparamos para você. O link está aqui embaixo, na descrição. Outro tipo de exercício, que recomendo fortemente, que você insira em sua rotina, são os chamados educativos de corrida. Eles que vão educar o seu corpo, como o próprio nome diz. Não adianta ter músculos fortes, e aptos para uma nova postura, se seu corpo e cérebro, insistem em manter você, naquela postura indesejada. São exatamente os educativos, que vão reeducar o seu padrão de movimento, para que uma melhor postura, seja naturalmente mantida, do começo ao fim de suas corridas. Bom, esses tipos de exercícios, você também pode conhecer, e experimentar no nosso aplicativo, Corrida Perfeita. Por lá, mostramos como eles funcionam, quais exercícios básicos, devem ser feitos. Séries, repetições, e tudo mais. Ah, se juntando, ao nosso Clube Corrida Perfeita, além de todos esses recursos, que estão no nosso aplicativo, você ainda tem acesso, a muitos outros. E também, a planos de treino de corrida, elaborados por nossos treinadores, de acordo com o seu nível atual, e seus objetivos. Esses mesmos treinadores, vão te dar um suporte premium, ficando disponíveis, o dia todo, para tirar suas dúvidas, e manter a sua motivação, lá em cima. Tudo isso, direto no celular. O link para você conhecer o clube, também está aqui embaixo, na descrição. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por me acompanhar. Espero que tenha ficado claro para você, qual a postura a ser buscada na corrida, e o que fazer para consegui-la. E não vai embora sem dar um like, se você gostou, claro. E também, sem se inscrever no canal, beleza? E vamos que vamos. Lado a lado, rumo à corrida perfeita. Um grande abraço, e bons treinos. E aí um grande abraço,